Olá meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é diferente, espero muito que vocês gostem dessa proposta que é uma peça e vários looks. Eu quero trazer vários vídeos aí de moda e espero muito que vocês gostem desse tipo e se vocês gostarem, comentem aqui embaixo, deixem um joinha pra eu saber que vocês gostam e assim eu posso trazer mais tipos desse vídeo, tá bom? E ele se resume a uma peça que eu vou usar que dá pra transformar em vários looks. E a peça de hoje é a calça caramelo, ela tá super em alta, mas a minha proposta é fazer tanto peças que estejam na moda quanto peças básicas que sirvam aí pra todas as horas, tá bom? E a calça caramelo, eu amo calça caramelo e faz tempo que eu tô atrás de uma, mas eu vim fazer esse vídeo pra vocês e ela é super versátil porque o caramelo é uma cor neutra, então por ser uma cor neutra ela se assemelha ao cor nude, ao bege, ao marrom, ao dourado, ao cobre e dá pra fazer várias combinações e por isso dá pra fazer várias combinações inclusive pra trabalho porque ela passa uma serenidade e ela também transmite aquela ideia de borro chique, country, hippie, então fica bem legal e dá pra fazer várias combinações. Então eu espero muito que vocês gostem e também me deixem sugestões do que vocês usariam e qual foi o look preferido de vocês, tá bom? Então vamos ao vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Spin me all around I can't stop the feeling And it's true, I'm in paradise It's hard to believe it Cause when you Spin me all around My head stops to reason So please, help me understand Do you wanna stay with me now? Do you wanna stay with me now? Oh, 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 oh Days move on Like all the time And this grey sky breaks My mood every morning Oh, oh, oh Then you come around Spin my world upside down Taught me how to fly Higher, higher Won't you spin me all around Again, again Cause when you spin me all around I can't stop the feeling And it's true, I'm in paradise It's hard to believe it Cause when you spin me all around My head stops to reason So please, help me understand Do you wanna stay with me now? Spin me all around I can't stop the feeling And it's true, I'm in paradise It's hard to believe it Cause when you spin me all around My head stops to reason So please, help me understand Do you wanna stay with me now? I can't stop the feeling I can't stop the feeling E aí meus amores, vocês gostaram desse vídeo? Gostaram das combinações? Comentem aqui embaixo, por favor Eu quero muito saber o que vocês acharam E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal Quem tá chegando agora Claro, de me seguir lá no Instagram também, tá bom? Até mais, um grande beijo pra vocês Tchau